Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio de Palha aqui no canal Eu estou aqui, estou com um monte de missão ali para a gente falar com os NPCs, tá? E eu vou falar com a Beret aqui, com a Rete, tá? E eu também, antes de a gente começar esse vídeo, eu quero começar esse vídeo aqui agradecendo a vocês aí pelo apoio, tá? Aqui no vídeo de Palha, na série de Palha, tá? Muito obrigada a todos vocês Quero agradecer também aí aos membros do canal, valeu de coração E vamos falar com a Bete Oi Bete, para aí minha filha, dá licença Deixa eu falar com ela aqui A gente pode pedir para ela nos ensinar a cozinhar Ok, vamos pedir para ela nos ensinar a cozinhar, ok Acho que ele está dormindo, gente Acho que o carinha aqui está dormindo Olha aí a fumaça da vela Estão vendo? O cara que fica aqui, olha eles vão dormir também Legal, ele saiu para dormir, não está nos pendientes dele Isso é uma cozinha? Olha que cozinha legal Ah, ele não está aqui, tem que esperar amanhecer Eu posso comer isso aqui? Ah, eu posso, aí eu encho ali meu focus, tá? Ok Ah, focus bar em crise Tá, o que tem aqui? Cadê o cara daqui? Olha os quartos, muito bem decorado, né galera? Muito bem, não dá para entrar Ok Ok, o que tem aqui? Esses daqui estão abertos Olha a varandinha Olha essa Muito da hora Da hora, da hora Tem que esperar, não sei se está tudo dormindo, gente Os NPCs estão tudo dormindo Que hora é essa? Ah, já está de dia já Opa, tem ali uma pessoa ali Opa Oi Ah, é o menininho lá O menininho do sorriso bonito Ok Olha o sorrisinho dele Muito fofo O sorriso dele é muito fofinho Isso é um vampiro? Olá Eu sou Joel Oi, Joel Oi, seu vampiro Olha onde eu estou Tem um monte de animal aqui Eu vim aqui falar com o pessoal Que o outro acordou lá já Olha Ah, eu lembro dele Eu tinha falado com ele antes Vou falar de novo Olha a hortinha dela Que bonita Ah, não Ah, é o pai dele Olha que fofo Bonitinho Tá, eu pedi para ele Para me ensinar A gente A fazer Sobre fazendo essas coisas, né Ele vai nos ensinar aqui, tá Ó, tem um inseto ali Eu vou tentar pegar ele Vai Isso que eu peguei Isso que eu peguei Diferente, né Pegar um inseto Peguei um inseto Tá O grilo Aê, aê, aê Foi, foi Pegamos Dá para pegar de volta? Some depois Vem cá Aquele bichinho ali dá para a gente Deixa eu ver com o arco Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Ui, ele me viu Eita Ele me viu Safado Como? Ó, tem uma flor aqui Esse é um grilo Ah, se picou Opa, isso aqui é a casa De outra pessoa Hum Tá Eu estou tentando encontrar Olha ali Vai para cá Borboleta A borboleta ali, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar a borboleta Ai, posso comprar Ixi, é difícil coletar borboleta com isso aqui Ela tem que posar Posa aí, borboleta Uh, peguei a borboleta, não acredito Peguei a borboleta Ha, ha, ha Peguei a borboleta Já viu Ah, e aqui Deixa eu falar contigo Boa, ela fica bem longe Caraca Tá, eu tinha encontrado alguma coisa E dei para ela estudar Uma coisa Antiga, né Tá, agora nós temos que vir Deixa eu marcar aqui agora O lugar mais perto Para nós É, vamos aqui Esse cara Ele é o que está mais perto Os bichinhos me veem Se picar Ai, que medo Tadinhos Eu quero É, tentar ver se consigo matar Tipo Alguns animais, né Depois precisa de carne Alguma coisa do tipo Ó, tem um bichinho ali Deixa eu usar aqui o arco Quero tentar Pesca também Caraca, eu acertei ele Oh, gostei Gosto do negócio de arco Caraca, ele faz o que é só Aí, eu peguei um Matei o bichinho aqui Matei O que ele está dando? Raid Matei O bichinho morre muito rápido Mas também, né Meu, são muito boas Assustei ele São muito boas do arco Ou do arco A joga Quando é bom, né Ah, não agarrou Então no chão É melhor quando ele está com a cabeça Para cima, né Cabeça levantada Acerta melhor Deixa eu ver o que eu achei Aqui Peguei Olha, peguei inseto Uma borboleta Temos O que? Spoiler? Coro Ride Flor Encontramos Opa Eu sempre falei que não vou botar errado Tá vendo? Quando ele fica com a cabeça assim Aí, ó Eu acerto Tá, cadê o cara? Ixi, mãe É pra cá Tá Deixa eu botar aqui e tirar Ok? Dá pra gente pular aqui? Ok Spice Opa Esse aqui é cobre? Opa Tem uma pessoa aqui Ali pescando Vamos pegar esse cobre aqui Cobrezinho, ó Boa E fica aí, hein Não sai daí não Que eu tenho que falar contigo Pra ir pescando Ok Pegamos cobre Aí Vamos falar aqui com ele Ah Você tava era pescando Fui lá Tá E você não tava lá, né? Quê? Uh Ele vende Isso aqui Mas eu não tenho dinheiro pra isso Ah Ele leva o shopzinho dele Pra todo outro lugar Dá pra pegar esses negocinhos aqui? Não, né? A outra pessoa Tá aqui Deixa eu marcar ele aqui Tá mais perto Ok Depois a gente vai tentar pescar também Pra ver como é que é A pescaria Ó Aqui é um local de pesca, né? Ah Vamos tentar Já que a gente já tá aqui, né? Ok Hoje Tá Lá Espero que não seja uma pesca difícil Porque ninguém merece Por que que tá vermelho? Será que tem peixe aqui? Ah Então Tem uma plaquinha ali Agora se tem peixe Eu não sei Então tô vendo peixe nadando aí Ó Ok Ok Eu acho que eu tenho que Seguir o peixe Com isso aqui Ó Ó Ó Ó Conseguimos Tem que seguir o peixe Tá É Então não Não é ruim Mas também não é tão bom Né? Eu não gosto quando tem minigame Não sei Não gosto de pesca com minigame? Não Eu gosto de pesca sem minigame Você vai lá, sabe? Atira a vara Espero um Espero Eu prefiro que demore mais Do peixe fisgar Sabe? Eu prefiro que seja assim Que demore mais Do peixe Do peixe fisgar Do que Eu Do que ter minigame Opa Alho A chegar ali Que É o que eu Eu prefiro Não sei por que Tá Vamos aqui Falar com esse moço aqui Cadê ele? Onde é que ele tá? Ele tá aqui pertinho Ele mora aqui Será que ele tá aí dentro? Olá Ah Ele deveria tá aqui Aqui ele é o prefeito Alguma coisa do tipo? Oxi Onde que ele tá? Lá em cima? Hum Aqui é a prefeitura, né? Ah O que É o prefeito Ele Ok Vamos falar com ele Tá Vamos conversar com ele Sobre uma casa A gente pegar uma casa Né? Seria legal Acho que a gente tá em uma tenda Né? Opa Menininho Volta aqui Volta aqui Volta aqui Deixa eu entregar Eu tenho um monte de inseto Take care of some bugs Great Vou dar os insetos pra ele Pega os insetinhos Gostou? Aê Jão Peguei os insetos Cadê? Eu preciso falar com uma moça Que tá aqui pertinho É você, né? É você? Onde que você tá indo, mulher? Onde que você tá? Vixe, difícil Encontrar Opa, ganhei um monte de coisa Conversando com ela Pra casa Boa Ganhei uns mobzinhos Agora Eu tenho que falar com esse Bru Depois a gente tem que fazer Um campfire Vamos conversar com a última pessoa Que tá pra lá Ele tá vindo aqui, ó Por que eu não consigo Clicar nesse? Tá vindo uma pessoa aqui Olha Ele é novo Primeira vez que eu tô vendo ele Esse cara foi o que mandou a carta pra mim Me deu o arco O Hassin O elfo Tá Tem uma casa aqui Tem uma pessoa aqui Na verdade Esquece aqui Que eu não falei com ela ainda Ela tá desconhecida pra mim Ai, que bonitinha Ela é muito fofa Ok, chegamos Oh, tem o Bruto aqui Mas eu tinha conhecido ele Não é o fazendeiro? É o fazendeiro Hum Ok Tá, ele vai ensinar a gente agora Como plantar Ok Perfeito Perfeito Vou colocar a plantação Aqui desse lado Tá Aqui É isso? Hum Acho que não é isso não H Ou Aqui tem uns dois Pronto Tá certo? Tá Hum Agora sim Agora dá pra gente arar a terra Hum Pera Aí eu posso ficar andando e arando assim Ok Ok Posso segurar com o botão do mouse E aí a gente vai arando e andando ao mesmo tempo Opa, que eu achei? Cavando aí Caraca, achei um negócio Um jarro antigo Acho que vou ter que dar pra aquela arqueóloga lá Hum Quando a gente arar a terra Você viu que a gente encontra uns negócios aí? Legal Legal Vamos arar tudo aqui É diferente, né? A gente arar a terra O que vocês acharam? Ah, achei interessante Diferente Né? Diferente a gente gosta, né? Chega de coisas iguais, né? É diferente A gente gosta Aê Muito bem Ok Ufa Ok Paramos tudo E aí? Vamos voltar pra ele e conversar com ele de novo Muito bem Tá, ele não deu semente Deixa eu abrir aqui Porque eu acho que eu tô cheia Olha, eu tenho Isso aqui Bota isso aqui Cobre Eu tenho alho Flore Cabe até 400 aqui, né? Será que eu já tenho isso tudo? 400? Deixa eu botar essas coisas aqui Inseto Carne aqui Ok Vou botar você aqui também Você aqui É peso? Não, né? Tá, mas como que eu planto agora? Tá, aqui tá o regador E como que eu planto? Tá, place a chair Place a table Tá, planta, garoto, seed No H? Será? Olha, eu posso soltar Ah, vamos plantar aqui Aqui é cenoura Três Quatro cenoura Dois tomate Cebola Ok Precisa fazer dinheiro Não tem um centavo, né? Agora A nossa Negócio Para Pegar Não tem água Mas ali tem Um negocinho aqui Será que eu consigo pegar água aqui? Aê Pegamos Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa G Examinar Ah Aê Legal Aê Aê Uh 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 Fazer Xixa Xixa Ok Uh Uh Bora Aê Tem que molhar Quando isso aqui tiver Todo Aqui Prontinho Molhado Examinar G Ag Prontinho 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 Temos alguma coisa aqui Ok Ah É do Menininho lá Do Do negócio Tá Ok 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 Agora Vamos Fazer um Campfire Aqui Ai O negócio Já pega ali Do baú Que tá perto Craftar um Campfire Opa Não Posso tirar Ah Não era aqui que eu queria colocar Como é que eu tiro de volta Com H Ah Com H dá pra mover Ai que legal Aqui Eu quero que é assim No meio Na verdade Não tá no meio Não Agora sim Olha Use Quality Ingrediente Vamos fazer Comida Ai que bonitinho Tá assando O cogumelozinho Tá assando Os cogumelos Vou pegar mais cogumelos Enquanto tá assando Será que que Queima Tem que ficar de olho Pra não queimar Meus cogumelos Quando chegar perto Dos cogumelos Os cogumelos Cantando Os cogumelos Cantador Encantado Porque ele canta Ok Tá pronto Já Ok Ah Assar de 3 em 3 É isso Tá vamos Procurar mais cogumelos Por aqui E essa floresta Tem Isso aqui Ou tem um caminho Aqui Pra onde que será Que vai A campanha Isso aqui tudo Vai ser Nossa fazenda Ou tem mais Congumelos Aqui O que é isso Aqui Ah tá É um riozinho Achei que Era uma caverna Aqui Oh Mas parece Né Parece Que tem uma passagem Ali O queite O queite Ah Queite 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 Aí Deixa eu pegar aqui Pra não queimar Mais 3 Ok Faz aí Isso aqui dá pra consertar? Não sei Tá Já fez Foragem Foragem 3 Mochirons Mas eu tô cozinhando 3 Mochirons Ah tá Agora que vai contar O que que é isso aqui Que eu ganhei Eu ganhei Esse do garotinho Ai O negocinho De piquenique Ai Que bonitinho Você Bota aqui Ai Que bonitinho O negocinho De piquenique Aí Eu peguei 3 Congumelo Mas ele tá grelhado Ele me dá foco Vamos aqui Comer 3 Congumelo E não enche O foco Cookie Foragem For Congumelo Como assim Foragem Só tem Congumelo Grelhado Posso fazer Ah Tem um peixe Tem um caro Foragem Foragem Não sei o que é foragem Deixa eu Posso botar Esses negócios Aqui pra vender Será esses insetos Hum Não sei se tem coleção De inseto Que custa 12 gold Esse custa Caraca Esse garfoto Custa 49 É por enquanto É por enquanto Eu não vou botar Não Mas a gente pode Colocar Sei lá O que eu coloco Pra vender Não sei Acho que por enquanto Eu vou botar Nada não Tá Foragem O que é foragem Foi o congumelo Não sei Eu tenho que ir atrás De congumelo É isso Mas eu já colhi Congumelo E não contou Oxi Agora contou Um Por que que eu tinha Pego o outro Não contou Acho que é porque Eu cozinhei Será Hum Não sei Agora preciso de Congumelo Tem que ir atrás Vamos poder Eu não poderia Escrever ali Collect Tricongumelo Collect Congumelo Tricongumelo Mushrooms Né Não Foragem Já viu Tá Tá Agora Cozinho Uma coisa que a gente Já tinha feito Agora ele quer Que a gente coma Uma coisa que a gente Já tinha feito Já tinha comido Tudo Não Agora sim Ah Eu tenho que Usar 50 De focos Vem cá Tem como pescar Por aqui Pra que Pescar Dá foco Não sei Deixa eu ver se aqui Dá pra pescar aqui Vamos ver se dá pra pescar aqui Não tem negócio de peixe De pesca aqui Mas vamos ver Tem algum peixe aqui Tem sim Tem sim Opa 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 Ai gente Por que que bota Minigame nas coisas Aí Aí Dá pra pescar aqui Sim Na fazenda Ok Eu tenho que gastar 50 De focos Tá Aí amanheceu O povo acordou Ok Olá Vamos falar pra ele Que a gente fez Um mochiron Cozinhou Nossa primeira Comidinha Aí Boa Obrigado Opa 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 O robôzão Olá Eina Tudo bem Meu jovem Que bonitinho Eina O robôzinho Hello Tô vendo outra pessoa nova O que que você vende aqui Você que é o pescador Deve vender alguma coisa aqui Não vende nada não Olha isso aí Esse sapo aqui Abrindo a boca Opa Aqui as pessoas ficam pescando Né Ok Deixa eu ver se tem mais alguma missão Aqui Ok Fiz todas as missões Tem uma missão aqui Que é pra gente Caçar De caça Escutou com um arco Na mão Tem que ser pra caçar Aquele bicho ali Tô não sei o nome dele Né Eita Olha aí Tá Deixa eu pegar isso aqui O que é isso É froto Faz o botão de assessor Pra vender Pra fazer o dinheirinho Fazer um dinheirinho 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 Vamos tentar ver Onde que a gente acha Mais Opa Vamos ver É um mosquito O que é isso aqui Opa Minério novo Tem cara de ferro Tem cara de ferro A gente viu Clay Hum É clay É clay Ok Opa 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 Será que é isso Ó Pronto Pronto Caçamos Ok E esses negócios aqui Temos que falar com o Raci Eita Garro na árvore Tinha tão bonitinha Não é Gostou no garrão nele não Gostou no chifre dele Tem mina aqui não Gente Pra gente minerar Tem cave Tem uma caverna aqui Onde é que é isso Onde é que eu tô Aqui ó E tem esse negócio aqui Esse negocinho De Essa Como é Ferradura Será que é Teleporte Aff Agarrou agora Será que é algum tipo de Teleporte Gente Tá Aqui é uma placa Mostra o nosso destino Gorron Dá pra pagar Pra ir fazer viagem rápida Ah Isso aqui São as placas Hum Acho que Era alguma viagem rápida Tipo My time at pot Alguma coisa Sabe Eu achei que ia ser No cavalo Mas a gente paga A gente vai passar Pra casa Tá preciso do racim Cadê o racim Vocês sabem Onde que tá o racim 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 Eu não lembro Da cara do racim Não Tá Tem um jeito De você saber Quem é o racim É só chegar aqui No coração E procurar Tá O racim É você Né O elfo Você acha Sua foto Aqui em algum lugar Racim Ah Ah Não sei Onde que tá Esse racim Não Oxi Tô vendo ele Canto nenhum Ah Ele tá aqui Longe Pra onde der Não Ele não tá Tão longe O sinal Muito tão longe É que o sinal Tá até Que tá pertinho Aqui Tá Vamos lá Ele lá na frente Ah Ele tá vindo pra cá Olha o racim Opa Ele tem um lobo Com ele Olha Tem um lobo Agora Amiguinho Opa O hit Me deu bastante Olha Novas receitas Boa Boa Tô Viagina Tá It can't be sold Esse item Não pode ser vendido Ok Ok Tá Ela falou aqui na carta Que tem um local Atrás da De uma cachoeira Alguma coisa do tipo Que eu posso Ir Tá vendo Waterfall Be high Tá vendo Atrás da cachoeira Eu posso ir lá Né E Catch one fish Mas eu já peguei um peixe Ah Era de ter pescado Lá perto dele Tentar abrir Né Esse local Ok É Eu preciso Também É isso aqui Tem que ver Quanto tempo demora Né Aqui Quando fala examinar Não fala Quanto tempo resta Só mostra O que tá Prontado Ok É galera Mas Eu vou me despedir Por aqui Tá Por enquanto Esse episódio Vai ser um pouco Mais curto Tá bom Mas é isso aí Meus amores Se você chegou Até aqui É muitíssimo Obrigado Tá Deixa aquele like Se eu não tenho deixado Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E um beijão aí Vejo você no próximo episódio Bye bye Tchau Fui